E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera o vídeo de hoje tá triste Eu acabei de falar ontem que essas atualizações vêm pra prejudicar, entendeu? Que as contas salva lá na Google Play e para de funcionar, galera, é o seguinte, aquela minha conta, o invasor, que começamos, o começo era de cueca, galera Que eu peguei o cartão Z, postei um vídeo muito irado pra vocês, galera, eu atualizei o jogo e perdi a minha conta, eu perdi o salvamento, eu não sei o que aconteceu Já mandei mensagem escrachando a Kefi, cara Porra, minha conta nível 25, tava muito top, porra, várias armas, é... o cartão Z, cara, eu perdi tudo, cara, perdi tudo Eu tô indignado com isso, cara, impressionante o que a Kefi vem fazendo nesse salvamento aí, cara Galera, presta muita atenção, cuidado, não gasta dinheiro no jogo enquanto não estiver 100%, tá, galera, esse salvamento Eu tô aqui na minha conta principal aqui, tá, galera, teve as mudanças aqui, as atualizações Eu ia trazer na minha conta 2, mas infelizmente, galera, é... aconteceu esse... imprevisto aí, cara A Kefi acabou com o salvamento, é que eu tava utilizando no PC Agora eu tô aqui, porra, não sei se eu continuo essa série Deixa no comentário o que vocês acham aí, se eu continuo a série Começam a conta do zero de novo, que eu sei que é pra chegar no nível 25 É rápido, entendeu? Mas, porra, bate o desânimo, galera, bate o desânimo Porra, tava maneira a série, vocês estavam apoiando de boa Porra, várias invasões legais, agora eu não tenho arma nenhuma pra poder invadir Vou ter que começar do zero, cara, impressionante isso Tô chateadão, então deixa no comentário o que vocês acham aí, se vale a pena eu continuar essa série ou não, tá, valeu? Deixa no comentário aí, mas vamos lá, galera, vamos em que interessa aqui no vídeo aqui É... sobre a atualização que veio aí, tá, galera? Teve atualização aqui da loja aqui, cara Essa parada aqui Outra coisa, essa minha conta principal aqui, galera Voltou no tempo, eu não sei o que aconteceu aí Ela veio toda bugada, cara, toda bugada mesmo Toda bagunçada Eu não sei explicar pra vocês o que que aconteceu, tá, galera? Realmente, eu não sei o que a KF fez aí Voltou a minha conta no tempo aí, ferrou geral mesmo, tá, galera? Olha isso daí, veio os baús diferentes aí, tá, galera? Tem uns armamentos diferentes aí, vamos ver edificações aqui, ó, galera Agora você pode comprar... Antigamente você comprava pedra e madeira com ouro Agora só com dinheiro aqui, tá, um... uma mercenária de primeira, cara Impressionante isso Aí ali você também tem aquele pacote de... esconderijo aí Que você tem um cofrezinho ali, cara Um cofre... Será que esse cofre tem bastante espaço, galera? Será? Vamos lá, galera Tem aí, ó, sala de pedra 3x3 Olha isso, cara 30 e... 40... é 31 reais, cara 380... galera, isso daqui vocês farmam, cara Isso daqui vocês fazem e fabricam, tá? Agora essa sala de metal aqui, 3x3, construa sua casa Que isso? 320 reais, malandro Rapaz... porra que é, fi? Tá fogo, malandro Vamos ver aqui o transporte aqui, cara Se mudou alguma coisa Aqui o transporte, combustível pode ser pego no ouro De boa Beleza Será que ali vem o tanque mesmo, cara? Não vem Vamos ver equipamento aqui, galera Os equipamentos aqui Tão da hora mesmo aqui As paradas maneiras aqui Mas é muito caro, cara É muito caro Isso aqui, galera Isso aqui é muito importante Pra você que tá começando Se você, galera Tiver um dinheirinho pra investir Eu não aconselho investir, não Mas se você tiver um dinheirinho A gente vai investir E quer subir XP Vem aqui, ó Vem aqui, tá? Vamos ver aqui o que a gente compra com o dinheiro aqui, cara Com o dinheiro a gente compra porra nenhuma Não sei porque serve moeda no jogo Moeda no jogo não serve mais pra porra nenhuma É só pra combustível E aquela energia lá, tá, galera? E aqui é os itens que eu tenho aqui, ó, galera, ó Que eu tenho pra receber aqui Esses itens aí, ó Tem umas paradinhas legais aí Tá maneirinho, ó Tá maneirinho Tá maneirinho Tá maneirinho Tem a gasolina aí 460 de gasolina aí Que eu já dei aquele investimento maneiro Beleza Tem o facão Vamos ver se tem arma de fogo aqui, cara Agora eu não lembro se tem arma de fogo aqui Beleza, vamos lá Outra mudança aqui, galera Vamos beber uma água aqui, galera E vamos comer Dois pratinhos aqui Que eu já tô equipado aqui pra invadir o bunker Tá, galera? Já tô equipado aqui pra invadir o bunker Vamos clicar aqui, galera O rádio mudou, cara Tem uma parada de frequência aí Vamos ver como é que funciona essa frequência aqui Você só ouve o rádio, Branco Vamos passando aqui, galera, ó Vamos passando aqui Ah, beleza É assim, ó Opa Opa, ok É, invasor E aí Seus folgados Vamos atacar bases alheias E dividir Que é divisão, né Eu ataco e você divide Que é divisão, né Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos ver o outro objetivo aqui, galera Outra paradinha aqui Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Opa Sinal de rádio Você consegue Ah Aqui tem a paradinha do Aqui tem a paradinha do Deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta aqui Pra poder gravar essa parada aqui Não consigo Deixou Deixou É 20 219, galera 20 219 Tem papel aqui Mas não tem caneta pra anotar Impressionante isso É Mas vamos lá Vamos Vamos Deixa eu abrir aqui Uma parada aqui no No computador aqui Que eu vou Anotar essa parada aqui Pra não perder É 20 219 Pronto Já foi anotado aqui Tá, galera Anotei aqui Beleza A frequência aqui Da casa mata Vamos voltar aqui Vamos aceitar essa paradinha aqui Ó Vamos aceitar essa paradinha aqui Ó Beleza Logo que atacar a base De alguém Os invasores revelarão As suas coordenadas Para outros sobreviventes Que poderão atacar Sua base Por 24 horas Rapaz Geral atacando a base 24 horas Não, né Um só, né Lembre-se que A paredes de nível 1 Não protegerão Seus caixotes Já Vamos voltar Ok aqui, parceiro Vamos botar um ok aqui Beleza Ali, ó E aí, pá Beleza Tubarão Veio a mensagem em inglês Aqui Não sei que parada É essa aqui Depois eu vou traduzir Vamos ver Aguanta firme Que o pessoal está indo Aí você Ah, beleza Tem um pessoal Tem um pessoal vindo Vindo pra cá Tem um pessoal vindo Pra cá Vamos ver aqui O que tem aqui Beleza O sinal aqui Tem mais nada Vamos fechar aqui Galera Vamos fechar aqui Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos sair aqui Galera Vamos sair aqui Que eu estou preparadão Será que os candangos Vêm aqui, cara? Vamos ver se os candangos Vêm aqui Para a gente trocar uma ideia Aqui com eles Aqui, tá? Vamos ver se tem umas paradas Aqui na mochila Aqui Tem zumbi Ah Toma, porra Toma que eu estou Sem paciência hoje Eu estou sem paciência Hoje, galera Estou boladão Vamos ver aqui A parada no bunker Aqui, ó Beleza Show de bola Cadê os camaradas Que não vêm, galera? Cadê os camaradas Que não vêm? Vamos lá Vamos botar a senha Logo lá na casa mata Então vamos pegar Nossa moto aqui Vamos botar a senha Logo lá Ah, tem os cartõezinhos Aqui que eu esqueci De... Eu esqueci Vamos botar um dirigir Aqui Repara lá no fundo Que meus filhos Estão uma zoeira Total, cara Galera Eu trouxe esse vídeo Aqui só para mostrar Para vocês O novo evento E o que aconteceu Com a minha conta Aí, tá, galera? Vocês vão ver a conta Começando do zero Aí Tubarão vai ficar Chateadão Boladão Então vamos lá, galera Vamos na... Vamos meter um... Um dirigir aqui, galera Vamos meter um dirigir aqui Que está longe Para caraca Vamos ver se a gente consegue Cara, impressionante isso A minha conta principal Está bugada A minha conta 2 Eu perdi Cara, já fiz de tudo Cara, já fiz de tudo Para fazer salvamento Aqui, cara Pô, aquele cartão Z Lá era... Era a parada Porra Que eu estava feliz De marca aquele cartão Z Galera, porra Brincadeira não, cara Brincadeira não Mas vamos lá, cara Vamos colocar uma paradinha Aqui E... Eu vou começar a invasão Aqui no... No bunker aqui, né? Vamos botar só a senha aqui E eu quero voltar lá para cá Dá para ver se os caras estão lá, né? Impressionante isso O cara está caído aqui As paradas estão aqui Beleza, show de bola Vamos lá Vamos colocar aqui a parada É 20... 219, né? 20, 219 Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos destruir geral ali embaixo Ali no sagão ali Vamos trocar logo essa... Essa arma aqui Para o facão aqui Para a gente não gastar As tuas paradas ali, né? Galera Vamos lá Vamos ver se eles vão aparecer Para a gente, tá? Vou fazer uma brincadeira ali Vou dar uma arrematança ali E depois eu vou voltar Na nossa base Para ver se eles apareceram Se eles ainda apareceram Eu vou ter que encerrar o vídeo aí, galera Infelizmente Entendeu? A atualização Diz o que vocês acharam aí da atualização, tá, galera? Diz aí para ir Para o tubo aqui O que vocês acharam da atualização Beleza Vamos ver se eles mudaram Essa parada aqui, galera Vamos ver se eles mudaram Essa parada aqui Se o candango vai ver a gente Vamos ver aqui, ó Ó Ah, ele viu a gente Não mudou porcaria nenhuma, tá, galera? Não mudou porcaria nenhuma Arranca o cucurucu dele aí, ó Vamos aqui, ó No... Ah, o grandão também viu a gente Não tem jeito Vamos lá Vamos sapecando ele aí Bonito ali Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Boa, garoto Boa Beleza Vamos ver aqui o nosso Camarada aqui Se mudou alguma coisa aqui Para ele aqui Vamos ver aí, parceiro Vamos ver aí, parceiro Olha isso aí, galera A reputação nível 15 aí Beleza? É Depois eu venho aí Pegar as paradas aí Na reputação aí, galera Depois eu venho Vamos sapecar todo mundo aqui Vamos sapecar todo mundo aqui Quem sabe a gente Consegue alguma coisa de bom aí Beleza? Pô, impressionante, galera Não tá dando mais Para poder Vamos comer aqui Oi, 92 Não tá dando mais Para poder pegar eles por trás, cara Que porra, sacanagem é essa, cara Olha lá É Tá bom Aqui não dá para pegar eles por trás Mas a gente parte ele no meio Vamos lá, vamos lá Primeira parte aqui A gente tem que pegar O bunker, né, galera Eu vi nos vídeos nos youtubers aí E vamos ver, galera Vamos ver aí, ó Agora eu vou voltar lá Na nossa caxanga lá Vamos ver aqui O que a gente consegue aqui, galera Vamos ver o que a gente consegue aqui Se tem uma paradinha boa Para a gente aqui O que eu vou fazer? Vou voltar na nossa caxanga Opa, show Aí sim, ó Tá vendo? Essa lata eu vou deixar, tá? O que eu vou fazer? Vou voltar lá Para ver se os camaradas estão lá, galera Para ver se os camaradas estão lá Porque a gente precisa deles aí Para a gente poder fazer a nossa Paradinha fluir, né, galera? É Precisamos aí fazer a nossa paradinha fluir E vamos lá, vamos lá Pô, esse vídeo aqui não teve Produtividade nenhuma, tá, galera? Porque Eu tive que, porra, desabafar com vocês aí Que foi uma sacanagem da Kefi, cara Foi uma sacanagem da Kefi Porra, essa atualização aí, cara Impressionante Deixa no comentário quem perdeu o conto aí Eu vi que muita gente está reclamando aí, cara É do salvamento aí Mas vamos lá, vamos lá Que Cadê a nossa base aqui? Vamos pegar a nossa base aqui Vamos botar um correio aqui, galera Vamos gastar um correio aqui Se aparecer o vendedor depois Eu vou pegar e vou lá, tá, galera? Vamos ver que os camaradas tem para a gente, cara Acredito eu que mudou Para pior, cara Mudou para pior Porque parece que está vindo um negócio de missões aí Aí vai ficar mais complicado você cumprir as missões, tá? Vamos ver aqui o que ele tem para a gente aqui É, galera Tá osso duro de ruir, hein? Tá osso duro de ruir E vamos lá Chegamos aqui O camarada ali caído ali Vamos ver se eles estão aqui na nossa base Eles estão ali, hein, galera? Eles estão ali Vamos ver o que eles oferecem para a gente aí, beleza? Olha isso daí Qual tal acordo? Vamos marcar a base de outro sobrevivente no mapa Você pega o que encontrar Mas guarda a minha parte Pela dica Porra, você está dando dica furada Turba, porra Como é que você quer que eu te ajude Se você me dá uma base muquirana? Porra, da próxima vez que você me dá uma base muquirana Vocês vão sair daqui a base de tapa Sai a base de tapa aqui, ó Se concordar Todos nós podemos Sair ganhando, galera Olha essa parada aqui, ó Olha isso daí, ó Sabe a casa mata alfa ao leste? Você tem coragem para fazer a limpa Nas criaturas de todos os andares? Claro, porra Recusar pular Aqui é... É carne de pescoço, parceiro E aqui? É Vejamos se você é justo Faça acordo com o vendedor Trei, pá, não sei o que lá Isso aqui Ei Amizade marota desafio você a abrir 25 caixotes em lugares perigosos Filho Nós vamos abrir Vamos lá Isso aqui é o que? Seu rebrinquedo, não serão azote Ah, machadinha boa E isso aqui, ó Quero saber se você está falando sério mesmo Ache porra Na moral, parceiro Aqui é tubarão, parceiro Aqui é tubarão Beleza? Nós vamos aceitar essa parada sim, cara Nós vamos aceitar essa parada sim Só não sei onde apertar aqui para aceitar Só não sei onde aperta aqui para aceitar Beleza? Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Depois eu vou aceitar essa parada aqui Vou ver direitinho aqui Valeu? Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abração Foi